Rita, por que você resolveu fazer essa promoção aqui na Grinete? É, porque a Grinete tem sempre um ciclamento de ponta, ou seja, com a maior tecnologia possível e expulsíveis. Então, devido a isso, nós estamos sugerindo que na promoção, o cliente Shop Tour, ele vai levar um pente 166, ele vai comprar um pente 166 e vai levar um 166 MMX. Que é a nova tecnologia dos processadores da Intel, é isso? Exatamente. Então, nessa semana, pra você que é Shop Espectador aqui na Grinete, você compra um pente 166 e leva pra casa um 166 MMX. E tem sugestão de pacote ainda, né, Rita? Exato, é totalmente variável. Olha, então vamos lá, 166 MMX com... HD 2.1, multimilha de 16 velocidades, tá, é o da Creative Labs. Hum, legal. É, a placa de fax modem 33 e 600, monitor SuperVG Color não entrelaçado, de baixa radiação, uma impressora Canon BJC 240 com resolução fotográfica, tá, imprime fotos, né? Certo. É, uma mesa rack, uma cadeira giratória, estabilizador de 1KVA com filtro e sempre, o Windows 95 na Grinete, ele é sempre original. Original, tem jogo de capas, tem o pad mouse ergonômico, e o kit Just Wear, né, que é o mouse ergonômico, e o suporte pra fixar papéis, e o kit Maxi Card, que sempre também acompanha, exatamente. Tá legal, quanto custa esse pacote? Esse pacote tá saindo sempre também baratinho, né, Paulo? Uma mais 18 de 159 reais e 52 centavos. Poxa, mais barato tudo isso por uma mais 18 de? Uma mais 18 de 159 e 52. Legal, é só uma sugestão aqui da Grinete, tá? Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9h19, no sábado das 9h16 e no domingo das 9h até a 1h da tarde. Na rua Mauá 878, na luz do telefone, é? 822 9711. Grinete, vem.